A um tema que vem sido debatido desde o início quase do Congresso, que é as comunicações de emergência, os rádios, o que é que se pode usar, o que é que não se pode usar, é legal, é legal, o que é que a gente pode fazer, o canal 7-7, os subtons e por aí fora, que isso gera sempre controvérsias. Então, nada melhor do que trazer alguém com um vasto conhecimento dentro dessa área e trabalham muito bem dentro dessa área, que é o Sérgio Pinheiro, da Associação de Voluntários de Proteção Civil, Serviço de Emergência Rádio, portanto, mais conhecido como Sérgio. Sérgio, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por teres aceito este convite tão prontamente e a tela é toda tua, esclareceria essas dúvidas todas dessa malta. Vamos ver. Olha, Paulo, agradecer-te a ti na tua pessoa pelo convite, por dar a oportunidade de vir falar um bocadinho de um tema que gosto muito e de permitir também apresentar a nossa associação, mas também aos Preppers Portugal e à Iron Brain, pelo convite e pela oportunidade. Antes de me apresentar, quero dar os parabéns tanto ao Francisco Aragão como ao Francisco Rocha, que foram... Pá, eu peço desculpa aos outros porque andei aqui atrás do Bernardo toda a tarde, porque amanhã vou estar de serviço e lá está. A preparação é fundamental e tenho estado a tentar perceber o que é que me pode ver, calhar, de trabalhar amanhã. mas já vi que há um domínio técnico nesta área com grande conhecimento e isso deixa-me feliz. Sozinho neste planeta que está todo avariado e os meus parabéns pelas vossas explicações e pelo vosso domínio e a vossa preparação. Desde já eu pedi desculpas por não ter conseguido andar a acompanhar isto durante o dia, mas foi aqui um sair de turno da noite, vir, descansar um bocadinho, fazer o meu trabalho enquanto pai e depois andar aqui nesta preparação. Vocês sabem como é que isto funciona. Bem, apresentar-vos aqui um bocadinho da minha pessoa. Sou Sérgio Pinheiro, sou natural, residente e bem cariado e residente nas Caldas da Rainha. Tenho 43 anos. Desde os meus 12 sou operador da Banda do Cidadão. Desde os 16 sou radiomador. A nível da vida militar também me calhou a especialidade de transmissões. Portanto, quando lá cheguei, aquilo para mim foi tipo peixinho dentro de água. Estava na minha praia. Na minha atividade profissional, 25 anos ligados aos bombeiros. Dez a desempenhar funções enquanto técnico de emergência para hospitalar no INEM e neste momento estou como operador de telecomunicações de emergência da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Desde 1996, com a necessidade de fazer algo para uma situação de socorro, juntamente com uma rapaziada Carola aqui nas Caldas e dos Conselhos aqui ao LAV, pessoal que se reunia via rádio em conversas, achámos que poderíamos ser úteis com os nossos equipamentos. Então surge o grupo autodominado. Foi assim que se chamou inicialmente, que era um grupo que não tinha comandamento de ninguém. Nós é que nos organizávamos e depois chegámos à conclusão que grupo autodominado ou gado era um nome assim um bocadinho estranho, soava um bocadinho mal. Então passámos a ser o serviço de emergência rádio por uma questão muito simples, porque nós quisermos sempre desde o início estar organizados a nível da estrutura que havia. Na altura era o Serviço Nacional de Bombeiros, mais tarde o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, até que passou a autoridade. E nós temos na nossa estrutura as coisas montadas nos patamares e na organização muito idêntica à estrutura de proteção civil, porque acho que faz todo o sentido. E o grupo assim foi crescendo e com o objetivo de não é substituir nenhum órgão de proteção civil. Somos uma humilde associação de voluntários de proteção civil sem grandes ou nenhumas ajudas, a não associação que se não fizer nada eu fico feliz. É sinal que não houve nenhuma desgraça onde tivemos que intervir, porque a nossa organização está preparada para assegurar telecomunicações de emergência em sítios onde não haja. Desde um incêndio florestal que isola uma aldeia, numa situação de cheia, numa situação de sismo, é nisso que nos focamos e é nisso que fazemos. Não não é o nosso principal trabalho ir-se correr alguém. Se o tivermos que fazer temos os nossos recursos para isso e é uma das grandes batalhas que tenho tentado fazer é nivelar todos os operacionais com formação a nível de primeiros corres. Há pessoal que já é formado com o curso de triplante da ambulância de transporte, outros com o curso de triplante da ambulância de corres e é sempre uma mais-valia porque nós ao irmos para o terreno pode haver a necessidade de socorrer alguém e como todos vós bem sabem a vida está em primeiro lugar. Mas isto para deixar e clarificar que não substituímos nenhum corpo-bombeiro, não substituímos nenhuma estrutura de proteção civil, somos uma ajuda externa que estamos lá, disponibilizamos os nossos equipamentos para assegurar as telecomunicações de emergência. Os recursos utilizamos todos, não há aqui uma separação de aceitarmos só radioamadores ou só operadores da banda do cidadão ou operadores do PMR, aceitamos toda a gente. Isto porquê? Porque nós temos vários níveis a nível das comunicações, se nós tivermos que fazer uma interligação da estrutura de proteção civil em caso de colapso de comunicações, iremos fazê-lo seguramente em bandas de radioamador, de onda curta, para conseguirmos contactos mais a longa distância. E a esse nível sim entram os radioamadores que vão operar as mais diversas estações e para aquilo que estão habilitados. A nível da estrutura local, o que é que nós fazemos? E isso está testado e já aposto em prática várias vezes nos treinos que nós fazemos com alguma regularidade. Isto também para vos dizer que os nossos treinos não têm dia, nem hora, nem local marcado. Se houver ocorrência de um sismo, as equipas têm o plano já pré-definido, toda a gente é conhecedora daquilo que é para fazer, qual é a frequência de encontro nas mais variadas bandas de comunicação e onde é que se devem posicionar. E como tal, como não temos outro recurso, se houver um sismo toda a gente vai dar com ele ou se houver um grande temporal, mas para simular isto é disparado um SMS, seja a que horas do dia for. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser de madrugada, é como eu digo. Nós temos que ser surpreendidos e perceber as nossas necessidades quando isto acontece. E o pessoal sabe o que é que tem que fazer, sabe onde é que há de estar. Quem tiver uma unidade que esteja próximo do hospital, fica logo lá. Aquela que estiver próxima de um corpo bombeiros fica logo lá. Isto para quê? Para conseguirmos localmente termos uma unidade nossa em locais estratégicos. Por exemplo, vou-vos dar o exemplo aqui ao nível da cidade das Calas. Pontos são o hospital, o corpo bombeiros, a PSP, a GNR e o banco alimentar. E porquê esta situação? Porque nós temos a consciência, quando há aí uma crise dos combustíveis, já quase se matam por causa de um litro de gasolina, quando tiverem que andar aqui a discutir por causa de meio litro de água, vai ser o fim do mundo. E como tal, pontos sensíveis há de ser sempre o banco alimentar. E se estas estruturas não tiverem comunicação entre elas, alguém o tem que fazer. Portanto, a nossa preocupação é ter ali uma das nossas unidades a garantir comunicação nesse ponto. O que é que é feito numa situação, vamos dar aqui agora um cenário e pegando no tema anterior de um sismo. Aqueles operacionais que sobrevivem ao sismo, e temos de ter a consciência disto, que nas primeiras horas não vamos poder contar ou com uma disponibilidade imediata, até porque isto é o ser humano a trabalhar. Primeiro vão garantir que a família está bem e depois vão-se correr. Vão-se correr se estiverem capazes, porque se sobreviverem, tudo bem, se não sobreviverem não podemos contar com eles. Portanto, isto não é chapa 20, temos que ter a consciência disto. Os próprios operacionais podem ser as próprias vítimas e podemos não manter o nosso contingente todo preparado e disponível para intervir. Como tal, vamos sempre trabalhar com o que temos e fazer essa gestão. Havendo o pessoal disponível, é montado um posto de comando. Há sítios já pré-definidos para a montagem dos postos de comando. Temos sempre o plano A, o plano B, o plano C, porque o plano A pode falhar. Podemos chegar ao local e ser um local que possa não dar garantias de segurança e temos que passar ao plano B. Montando o posto de comando, o que é que é feito? Montamos as nossas estações, quer seja de radioamador, da banda do cidadão e banda PMR. E aquilo que fazemos foi uma coisa que já foi feita e falada aqui, que é ter um equipamento em scan. Porque as pessoas, tendo um equipamento rádio, eu penso que se vão lembrar dele. Isto é a minha ideia. Até porque nós temos feito aqui um desafio à população, pelo menos uma vez por ano, lançamos o desafio de haver as comunicações, a interligação das comunicações com a população. Fazemos a divulgação através dos órgãos de comunicação social, redes sociais e nos últimos exercícios temos feito, tem aparecido muita gente que nem sabia do potencial que tinha em casa com o equipamento que leva para as férias, para comunicar, mas pode ser ali um meio de comunicação que lhes pode salvar a vida e o que é feito é mesmo isso. É termos uma pessoa dedicada a fazer o varramento da frequência em PMR, bem como na banda do cidadão, para ver se há algum pedido de ajuda. Não há nada padronizado a nível do PMR, e agora já estou a entrar aqui na parte das telecomunicações de emergência, e não há nada definido que o canal 1 seja para uma coisa e o canal 7 para outra. Acho que deveria ter ficado logo desde o início, quando foi instituído o PMR, mas não foi. Agora, aquilo que é a minha linha de visão disto é, eu tenho um equipamento, e pode ser uma coisa tão simples quanto este rádio, que é extremamente pequenino, mas já conseguiu falar para 10 km de distância, com 500 miliwatts, mas estamos a falar, falou para 10 km, num ponto alto, desafogada em linha de vista. Se estivermos em meio urbano, é claro que vai ter condicionantes, mas, mesmo com condicionantes, o meu conselho é terem sempre um equipamento. destes, pá, dentro do carro, dentro da mala das senhoras, dentro da mochila dos miúdos na escola, mas antes de terem o rádio, fazerem uma coisa, que é um plano principal familiar, onde está definido, temos um canal para a família, e é lá que vai ser o nosso ponto de encontro, e definir os pontos de encontro. Mas isso, já estamos a entrar numa matéria fora aqui do âmbito das telecomunicações. Mas, desmistificar aqui é uma coisa, não há o melhor rádio do mundo, não há a melhor antena do mundo, cada um tem que ver as suas necessidades, e para que fins vai utilizar os equipamentos. Isto é que é muito importante. Se eu vou para um meio mais isolado, se eu vou estar a fazer uma caminhada num vale encaixado, pá, eu posso ter um PMR, mas como é que eu posso funcionar com o PMR? Portanto, não vale encaixado. É ter alguém que esteja num ponto mais elevado para trabalhar com ele. Agora, cada um adota os equipamentos que lhes forem financeiramente acessíveis. Há equipamentos de variadas marcas, e eu não venho aqui discutir nem marcas, nem modelos. Não venho instigar sequer às ilegalidades, porque cada um tem que ter a responsabilidade de utilizar os equipamentos que lhes forem acessível, como eu estava a dizer. Mas também uma coisa é certa, nada prevalece acima da vida humana. Isto tem que ficar aqui bem esclarecido. Ou seja, eu vou entrar numa frequência e com 5 watts é uma ilegalidade, no PMR. É uma ilegalidade, é um facto, mas é isso que me vai salvar a vida. Pá, depois discute-se. Depois já há as coimas, há as penalizações, há tudo e mais um par de votos. Agora, o que é que é importante é dispor-nos de um equipamento, e havendo dois equipamentos a funcionar, há sempre ali uma luz ao fundo do túnel para haver uma comunicação. E isto é que as pessoas têm que estar um bocadinho despertas e preparadas, tal e qual como há a importância da manta isotérmica, que foi aqui falado e bem falado. E acho que foi o Francisco Caragão que falou da utilização da manta isotérmica. Muita gente não a sabe utilizar. É verdade. É muito verdade isso. Tal e qual como o rádio também tem que ser conhecedores. e tem que perceber as limitações do equipamento, tem que perceber como é que ele funciona. Nós estamos a falar de um equipamento PMR que tem meio watt de potência, mas atenção, meio watt de potência quando tem carga máxima. Porque a partir do momento que ele fica com metade da carga, já tem um quarto watt. E é isto por vezes que não temos esta noção que... Ah, isto é sempre meio watt negativo. A partir do momento que ele começa a perder a bateria, começa a perder a sua capacidade de dar a sua potência máxima e não vamos fazer um aproveitamento do equipamento. O que é que é aconselhado nestas situações? Alguém que se perdeu, conseguiu comunicar com o PMR não é ficar com o equipamento ligado. É ficar com uma combinação, seja lá com o que for, com a equipa de salvamento. Às seis horas, voltamos a ligar o equipamento para falar. Para darmos orientações. Se a equipa está localizada, sabemos que vai demorar dois dias a chegar lá à ajuda, então vamos fazer aqui um plano. E isto é que é importante definir. Vamos fazer um plano de comunicação. Vamos pôr às dez da manhã, depois ao meio-dia e às duas da tarde. Isto para quê? Para fazer ou para a bateria do equipamento. Porque ele, estando desligado, sem comunicação, vai consumir. E aí isto, por vezes, não é feito. Temos o equipamento, mas não sabemos como é que ele funciona e depois vai dar para muitos. Isto falando nos PMRs numa situação de emergência. Como não há nada definido a nível do PMR em canais de emergência, há a nossa necessidade de termos um elemento que o que vai fazer é meter um equipamento destes em scan e ouvir as comunicações para ver se alguém pede ajuda. Nós, felizmente, e eu digo isto, felizmente conseguimos começar a partir um bocadinho o núcleo duro que havia aqui, de fazer o interface das comunicações, digamos, civis, para a estrutura de proteção civil. Já há alguns serviços municipais de proteção civil, são eles próprios que já estão preocupados em que isso aconteça. A nível das Caldas da Rainha, foi-nos proposto criar um meio de comunicação. A nossa associação disponibiliza um equipamento que está entregue ao serviço municipal. E, pelo menos, nós vivemos e queremos acreditar, quando houver necessidade, que alguém nos vai responder, pelo menos as coisas estão preparadas para que isso funcione. E espero que isto seja replicado a nível nacional. Porquê? Porque nós temos aqui uma situação de... Nós temos muita tecnologia. É um facto. Só que depois, essa tecnologia, se falhar, já nada funciona. E, antigamente, anos 80 e 90, a banda do cidadão, que hoje em dia é uma banda livre, foi uma banda que permitia ao cidadão falar diretamente com agentes de proteção civil, nomeadamente com os corpos dos bombeiros em Canal 9, que é o canal que está padronizado a nível internacional para comunicações de emergência e ainda continua. E havia essa comunicação. O que é que acontece? O surgimento dos telemóveis. Isso foi entrando em desuso. Muita gente fez fé ao uso do telemóvel, como sendo infalível. E o que acontece é que um dia destes há uma situação gravosa. Já o aconteceu. Tínhamos um exemplo nas passagens de ano que o tráfego de chamadas colapsava a rede. Ninguém conseguia, pelo menos até às duas da manhã, falar com quem quer que seja. As coisas agora estão melhores. Mas estamos a falar numa subcarga da estrutura. Agora, quando nós falarmos de queda de sites de comunicações, aí vai demorar mais tempo. E não há aqui a possibilidade do cidadão comum entrar nestas estruturas e de pedir ajuda. Como tal, esta é uma alternativa que as pessoas podem ter. É um rádio IPMR. Há uma panóplia de rádios. Uns de melhor construção. Outros mais económicos. O mercado asiático está a abarrotar de equipamentos. E é aquilo que eu digo. Não existe o melhor rádio do mundo. Eu conheço milhares de rádios. Ainda não descobri o melhor do mundo. Não descobri a melhor antena do mundo. Às vezes o pessoal discute Ah, esta antena é melhor. E eu faço a pergunta Mas é melhor porquê? Ah, porque o Zé disse-me que era melhor. E eu fico assim Ok, pode ser melhor para ele. O que é melhor para ele pode não se identificar à minha realidade e pode ser péssimo para mim. Portanto, nós temos que ver a nível das comunicações o que é que vamos fazer. Onde é que vamos utilizar. Vou precisar de falar para 50 quilómetros daqui então tenho que escolher se calhar uma banda de cidadão em banda lateral que me dá ali mais alguma potência tenha condicionante a propagação da relação na ionosfera e então se calhar com o PMR eu não vou conseguir fazer este tipo de comunicação. Portanto, garantidamente este não será o melhor rádio do mundo para fazer este tipo de comunicação. Estou num sítio mais isolado tenho reflexão do meio rochoso se calhar tenho que pensar aqui em alguma coisa que se propague mais longe. E o que é que eu tenho aqui acessível para mim enquanto cidadão que não estou interessado em pagar uma licença nem ter um equipamento. Eu vou-vos mostrar aqui uma peça de museu que me acompanha desde os meus 12 anos na banda do cidadão que ainda hoje está operacional e pronto para combate. É só lhe meter as pilhas lá dentro que é este equipamento o Alan 38 que isto é aquilo que eu chamo a verdadeira máquina de guerra andava comigo pendurado na BMX eu falava para a cidade inteira esgotava quase o plafond da mesada a comprar pilhas porque este equipamento consegue dar 5 watts de potência e eu acoplando aqui uma antena seja ela uma antena fixa ou uma antena de campanha eu consigo perfeitamente fazer aqui comunicações a longa distância com este equipamento. Quando eu falo a longa distância entenda-se superior a 10 km já há equipamentos a banda do cidadão que dão 5 watts mas lá está dão 5 watts full power com a bateria carregada quando começa a baixar a bateria já sabem que isto vem por aqui abaixo mas isto se calhar no meio mais rechoso se calhar surte melhor efeito não quer dizer que trabalhe bem mas pode resultar e eu depois já vos vou falar já vos vou falar disto isto é um equipamento que vai perfeitamente bem dentro de uma mochila posso tirá-lo tirar a antena e consigo arranjar um espacinho para ele se houver necessidade tenho aqui um equipamento para falar o que é que é importante aqui é que eu tenha se é uma coisa programada não é descabido eu fazer uma coisa do género se eu vou fazer uma caminhada num sítio que eu sei que aparentemente é perigoso não é descabido e é de consulta pública os contactos da proteção civil municipal do corpo um beijo da área e mandar um e-mail a dizer que no dia X vou efetuar uma caminhada com a família a um grupo de 5 pessoas ou de 10 isto faz toda a diferença numa questão de salvamento saber se isto e mandar para os cores bombeiros com a hora de início e a hora de fim e o trajeto para quê? porque se houver um alerta já estarem com algumas indicações de onde é que poderão estar estes praticantes e com uma coisa muito simples que é informar sou um tentor de um rádio de PMR e o canal de comunicação comigo é por exemplo o canal 5 sem subcanal e já vamos falar e desmistificar o que é os subcanais que ainda há quem faça muita confusão com isto portanto isto é o que tem que haver se houvesse aquela cultura que eu gostava que tivesse mantido desde os anos de 80 quer aos coros bombeiros terem o canal 9 permanentemente ligado eu se calhar com equipamento destes com o Alan 38 a fazer uma chamada eles se calhar estavam mais despertos para a situação e respondiam infelizmente as coisas não são assim que são feitas isto para vos dizer o quê? Isto falando na estrutura que tínhamos dado o cenário há pouco do SISB temos dois meios de comunicação totalmente diferentes um propaga-se mais distante e outro é mais local mas ambos podem fazer o mesmo fim que é pedir auxílio e nós fazemos esse interface com a estrutura de proteção civil as coisas estão planeadas eu falo ao nível da cidade das caudas em alguns municípios já se está a trabalhar para que esse sistema seja replicado vamos ver se daqui nascem alguns frutos continuando a falar de equipamentos isto para depois falar aqui um bocadinho sobre sobre a lei que é aplicada é como ouves disse no mercado há enormes e variadas marcas de equipamentos baufengues alguns deles são iguais só mudam o nome coxengues baufengues aquilo é tudo com corpo alma e coração chinês não há volta a dar por dentro são quase todos iguaizinhos já equipamentos da era mais digital isto é um equipamento dedicado a uma rede gratuita que também existe que é o ZEL só faz a rede de ZEL quando a estrutura está a funcionar bem o ZEL é uma ferramenta impecável eu posso vos dizer nos canais que sou administrador quando foi os incêndios de outubro de 2017 muitos pedidos de ajuda foram através do ZEL a rede não poupou a estrutura a nível do ZEL funcionou sempre livremente e vou vos dizer outra coisa na passagem do fracão Lourenço nos Açores no fracão Pablo o representante ou o coordenador do serviço de emergência rádio nos Açores eu tinha três equipamentos de onda curta preparados só para estar a falar para os Açores e o Francisco Rosa não sei se ele está a ver mas garantidamente se me tiver a ver vai-se recordar isto ele disse-me assim Sérgio não te preocupes porque nós vamos estar sempre a falar para redes eu estamos os ventos e as antenas e tudo mais e ele disse-me olha há uma regra nos Açores que é as operadoras para garantirem sinal e para poderem operar são obrigadas a ter equipamentos e antenas com alguns requisitos ou seja eles têm que ter equipamentos quase como se aquilo não se partisse nem se estragasse são antenas extremamente robustas que aguentam ventos ciclónicos uma coisa assim brutal e o que é facto é que durante o primeiro não me recordo se foi o Pablo mas acho que foi o Lourenço as comunicações fluiam como se nada fosse e eles a dizerem olha o furacão está neste momento em cima do arquipélago Santa Maria estava a levar a porrada mas a falar em via rádio com uma qualidade e sem cortes e eu pronto tive que destirar o boné e e foi uma coisa que funcionou extremamente bem não houve quebras é claro que se uma pessoa estiver em casa se faltar a luz lá se vai a internet se não tiver ali dados móveis para depois alimentar um equipamento deste já não há comunicação mas atenção que a rede do zelo isto é um preciosismo eu fiz questão de ter um equipamento só dedicado ao zelo mas através do telemóvel de uma aplicação Android eu falo no zelo seja em canal ou for portanto isto para vos dizer que em alguns sítios a cultura de proteção civil é elevada a sério e e as coisas funcionam se eu estiver a ser um pouco secante digam-me vão-me colocando questões porque eu ponho-me aqui a falar disto e às vezes deixo um tema para trás mas gosto de ter aqui um seguimento válido para vocês perceberem isto no serviço de emergência rádio é uma das coisas que também temos é a escuta a rede de zelo temos um canal aberto para a população o outro para os nossos operacionais onde onde falamos tanto este equipamento como este equipamento que é um equipamento que tem uma frequência privada para o serviço de emergência rádio são equipamentos que me acompanham diariamente estão comigo no meu local de trabalho não estão ligados em permanência estão ligados sim quando há uma necessidade tiveram agora nesta quinta-feira com a passagem da Aline amanhã vão estar comigo garantidamente à espera do Bernardo para ver se ele não se porta mal mas estão lá comigo isto porquê? não é que eu seja obrigado e tanto nas minhas funções não sou obrigado a estar aqui com a coordenação porque eu estando ocupado segue outra segue outro elemento para para coordenar mas levo isto para garantir uma melhor resposta numa situação de emergência porque se eu tiver a ouvir aqui alguém que disse cor é claro que vamos priorizar e vamos e vamos dar a resposta a esta a esta situação falando agora e encerrando aqui esta parte da estrutura das comunicações do serviço de emergência rádio o que é que nós temos estruturado e planeado pós-chismos montamos o posto de comando nos incêndios montamos o posto de comando e damos resposta às mais variadas frequências e canais que que estão à disposição do cidadão e asseguramos a ponto de comunicações quando há uma situação nos Açores seja ao nível de sismos ou como há bem pouco tempo a crise sísmica nós fazemos a ponto de ligação de comunicações de emergência entre os Açores e o continente damos aqui um backup de comunicações para a proteção civil quer lá nos Açores como cá no continente e é isto que é o serviço de emergência errado gostamos de fazer o nosso trabalho não gostamos de estar de holofotes apontados aceitámos este desafio para estar aqui e falar um pouco da nossa estrutura porque acho que é importante para dar conhecimento ao cidadão comum recusamos todo e qualquer contacto da comunicação social para ir para a televisão dizer menos bem disto ou daquilo porque não é só o nosso perfil aquilo que nós fazemos sim é um trabalho para a salvaguarda da vida humana para minimizar a perda de vidas e de bens e é isso é que é a nossa essência é nisso que nos queremos focar é um trabalho que não tem grande visibilidade nem queremos nem queremos queremos sim é ser úteis no momento certo e na hora certa isso é que é importante pronto isto para encerrar aqui um bocadinho o que é a nossa a nossa estrutura e fazer já o convite a quem nos segue podem fazer uma pesquisa no Google por serviço de emergência rádio temos lá o nosso site está lá a explicar como é que podem ser operacionais nós não discriminamos rigorosamente ninguém se é detentor de um equipamento PMR é um operador PMR e pode nos ser uma mais-valia se é operador da banda do cidadão venha também e se é rádio amador nós aceitamos estes três níveis de comunicações agora não entramos naquela guerra ah mas há operadores que trabalham na banda PMR com rádios que são ilugais e tudo mais é isso aqui meus amigos nós não temos rigorosamente nada a ver com isso é aquilo que eu disse inicialmente cada um utiliza aquilo que pode aquilo que tem e que os recursos têm se estão na ilegalidade é o operador que está na ilegalidade não é a nossa associação aquilo que nós apelamos é que tenham equipamentos para quais estejam habilitados a operar ponto e e aqui acaba a situação de ah mas eu tenho este rádio que faz a banda PMR ok eles quase todos fazem e até posso dizer que se calhar um equipamento deste até dá para ouvir a banda aérea isto está para fazer muita coisa agora não apelamos à ilegalidade apelamos sim a que as pessoas façam as coisas de forma que estão habilitadas se eu estou habilitado só ao conduzir eleger não posso ir conduzir pesados independentemente de poderem entrar dentro de um caminhão e sabê-lo conduzir agora isso deixa a consciência e a responsabilidade de cada um agora mais mais coisas em relação aos equipamentos não é descabido se não houver um recurso a um rádio portátil este que dá 5 watts de nós fazermos um kit eu por acaso andei à procura e estou preocupado porque eu queria vos apresentar um kit que fiz há uns tempos atrás com uma daquelas malas das máquinas fotográficas que andava aí perdida e então decidi que aquilo em vez de ir para a parteleira ia ter uma utilidade e montei dentro dessa mala uma bateria e um equipamento muito similar a este é um rádio ECB de amplitude modelada e frequência modelada que encaixava perfeitamente lá dentro da mochila tinha uma bateria de 12 volts que servia perfeitamente bem para operar este equipamento e um rolozinho de cabo que é importante para fazer aqui interligação cabo crucial estamos a falar aqui se calhar de 500 gramas que estão aqui de peso isto tudo junto a bateria se calhar é o que pesa mais e uma antena dipolo a antena dipolo não é nada mais nada menos que dois pedaços de fio ficam esticados um para a esquerda e um para a direita ou montar um V invertido é com a configuração que vocês entenderem o que é que há aqui a perceber e a fazer isto ensinando aqui um pouco já a construção de uma antena de emergência vamos pegar na velocidade da luz 300 mil e vamos dividir os 300 mil pela frequência que nós vamos trabalhar se vamos trabalhar na banda do cidadão vou pegar aqui no exemplo da banda do cidadão vamos pegar na frequência 27 mil ponto 205 estamos a falar do canal 20 da banda do cidadão isto quer dizer que se eu trabalho do canal 1 ao canal 40 20 é meio da banda portanto ele há de dar para trabalhar ponto a ponto sem grandes problemas e o que é que nós fazemos? fazemos essa divisão os 300 mil a dividir por 27 ponto 205 vamos ter ali 11 pontos de qualquer coisa isto quer dizer o que? que o comprimento de onda são 11 metros então para fazer uma antena dipolo o que é que eu tenho de fazer? tendo em conta que o cabo coaxial que é o cabo que vai ligar ao rádio se divide na malha e no vivo do rádio ou seja o núcleo que está aqui dentro e o que eu vou fazer é meter uma ponta com 11 metros a ligar na malha outra ponta com 11 metros a ligar aqui no vivo ligo a outra fixa o equipamento e tenho a antena a trabalhar isto é a forma mais rápida de fazer uma antena eu vou-vos dar um exemplo na minha atividade militar um belo dia tivemos que ir em Santa Margarida lá fazer a proteção às estradas que são partilhadas com os civis e o meu camarada de transmissões é que foi buscar o equipamento quando nós chegámos à nossa posição reparámos que o chamado pescoço de pato da antena estava partido e que tínhamos o rádio inoperacional e lá vai do conhecimento o que é que eu fui logo à procura de linhas telefónicas de campanha que estão centenas delas espalhadas lá pelo chão foi só apanhar uma linha e começar a puxar a puxar cabo começar a puxar cabo e o que é que foi feito portanto tendo em conta a frequência que era mais ou menos eu já sabia o comprimento de onda foi de esticar a braça aquilo foi a olhómetro não foi não foi certinho mas foi o suficiente para esticar lá um dipol sem cabo coaxial com ligação direta à ficha e foi o que nos permitiu ter ali comunicação à qual depois sou surpreendido para um capitão dos rangers que andava para lá quando viu aquilo eu ainda pensei que ele ia me dar nas orelhas mas pronto ainda me agradeceu e ficou contente disto ser feito isto é um dos recursos se houver necessidade havendo um rádio nós conseguindo ter ali umas pontas de fio para fazer calcular mais ou menos uma antena conseguimos saber que 11 metros é a banda do é o tamanho da onda da banda do cidadão portanto eu tenho que fazer uma esticagem de um bocado de 11 metros para um lado e se quiser uma antena de onda completa podemos dividir isto ou por 2 ou por 4 e iremos ter uma antena de meia onda ou de um quarto de onda mas isto para não chatear muito nós contamos ali 11 metros que é para dar o desconto depois de vir ao rádio isto vai bater de olho, de olho e meia a coisa certa e não será porque isto depois tem lá está a parte técnica podemos ter potência refletida à conta da antena não estar afinada mas seguramente não será ali por comunicações curtas que vamos ficar com a estação inoperacional isto é que é preciso perceber e ler um bocadinho sobre como é que se faz uma antena de recurso e isto é um dos exemplos vocês podem esticar 11 metros de fio para cada lado fazer a ligação ao cabo e têm ali uma antena a funcionar tal e qual como podem fazer já uma antena mais elaborada com as medidas certas ter a antena enroladinha dentro da mochila um cabozinho preparado e um rádio porque eu estou a falar deste equipamento e desculpem-me lá mas eu sou muito fiel este equipamento que me acompanha desde os meus 12 anos a trabalhar e eu com esta antena eu tenho algumas limitações mas se eu ligar aqui eu posso vos dizer de caulas a torres são para aí 45, 50 km já falei com este rádio e com uma antena montada no telhado uma antena destas que eu vos estou a falar para torres vedras sem dificuldade ok? portanto aumentamos aqui o que? a nossa capacidade de comunicação ok? mas isto quem tiver dificuldade e queira vir aprender dentro do serviço de emergência rádio podemos não responder aos e-mails logo ali nos primeiros dias porque lá está isto assenta um bocado na disponibilidade e na caroice dos operacionais mas garantidamente que respondemos agora já falei um pouco dela mas vou falar nisto que é a lei aplicada às comunicações atenção que eu não venho aqui defender quem quer que seja venho uma vez mais relembrar de uma coisa existe um site em Portugal e uma entidade que se chama Anacom anacom.pt e tem lá as perguntas todas sobre o PMR o que é que podem utilizar um rádio dito legal para operar a banda PMR é um rádio que tem uma antena integral portanto esta antena não dá para retirar tal e qual como o fiz neste rádio que consigo removê-la e aplicar aqui outra tem que ser um rádio que já tenha os canais pré-definidos e que tenha uma potência par ou seja potência aparentemente radiada de 500 miliwatts ou de meio ato se assim o quiserem chamar isto é o que está previsto na lei a nível da banda do cidadão os rádios o que está autorizado é equipamentos rádio que façam amplitude modelada frequência modelada e bandas laterais em SSB 5 watts máximo para AM e FM 12 watts máximo para bandas laterais é isto que está de lei agora qual é o melhor voltamos à mesma conversa do início para mim não há melhor além de ser um entusiasta dos rádios sou um colecionador tenho 80 e tal rádios aqui comigo não consegui eu olho para eles para mim são sempre todos os melhores são os rádios que eu tenho foi aqueles que eu consegui ter alguns recuperei os já estavam mortos mas ainda não descobri o melhor portanto é aquilo que funciona dentro das vossas possibilidades financeiras e dentro da legalidade isto para arrumar aqui a lei aplicável atenção que não basta ser rádio amador e ter um cartão e desmistificar já isto há muita gente ah eu vou fazer a formação de rádio amador vão lá à Anacom pagam 50 euros fazem a formação e dão-nos um cartão a dizer que são rádio amadores ok mas isso não os isenta de responsabilidades eu se tiver um equipamento destes que está preparado para ser um equipamento para a banda de rádio amador eu aqui só posso ter coisas das bandas de rádio amador sejam elas de DHF ou de OHF mas aqui neste equipamento é isto que eu tenho que ter agora se eu tiver aqui programado bandas PMR e tudo mais o cartão de rádio amador meus amigos não lhe serve rigorosamente nada aliás a minha opinião é ainda deviam ser mais penalizados porque têm a obrigação de saber as regras e não infringi-las mas continuo a dizer é o único recurso que têm para salvar a vida meus amigos eu na emergência médica a gente dizia sempre primeira vida depois o órgão depois a função aqui é pá vou dizer primeira vida depois o rádio e depois as coimas primeiro vamos resolver este problema e queria encerrar aqui em relação àquilo que tinha aqui previsto para vos apresentar em relação às comunicações de emergência já vos falei das antenas de recurso se houver aí depois alguma dificuldade procurem o e-mail lá no site é serviço de emergência rádio arroba gmail ponto ponto com metam as vossas dúvidas que prontamente serão respondidos agora a nível das telecomunicações de emergência o que é que eu vos posso falar mais destes recursos são recursos que podem ser explorados são recursos a nível das bandas livres quer do CB quer da banda PMR por ver se são frequências que estão um pouco subcarregadas o PMR então as pessoas fizeram do PMR frequências privadas para trabalho e estou a falar isto a nível das empresas de segurança porque para terem uma frequência privada tem que pagar mas tem o PMR e não pago e nós fizermos uma escuta numa cidade de Lisboa se metermos um PMR em scan ele do canal 1 para o canal 2 fica logo ali trancado ok metemos isto a correr do 2 para o 3 é exatamente o cenário é todo igual é escolas é restaurantes é centros comerciais é equipos de segurança é tudo e mais um par de votos acentuam muito no PMR e não foi para isso que ele foi desenvolvido falar agora da situação dos subcanais que eu posso vos dizer que se chamam tons de proteção o que é isto do subcanal eu posso estar aqui em 446.00 MHz ou 0.05 MHz que é o canal 1 que é o canal 1 do PMR mas tem o subcanal 1 o subcanal 1 corresponde a um tom de proteção o que é que este tom de proteção vai fazer vai fazer que quando há uma comunicação em 446 MHz sem tom de proteção ela não seja audível neste equipamento ao colocarmos lá um tom de proteção só o outro equipamento com o mesmo tom de proteção é que vai entrar na comunicação ou seja na mesma frequência eu já não me recordo bem mas isto está a ter aí 38 sub-tons se não estou em erro deixei-me cá ver exatamente 38 sub-tons ou 38 sub-canais ou seja na mesma frequência eu posso ter 38 ou neste caso 39 salas tendo em conta que uma não tem tom de proteção e as outras todas têm na mesma frequência eu posso ter isso acendo só vai entrar no meu equipamento as comunicações dos equipamentos que tenham um tom igual e é isto que é os sub-canais ou os tons de proteção ok isto para desmistificar aqui um bocado agora padronizado para canais de emergência não há apelo sim a quando andam nas atividades seja no mate seja numa serra a terem isto combinado com alguém olha vamos levar um rádio PMR vamos estar aqui no canal 1 no sub-canal 38 e se houver necessidade de comunicação é através destes canais que o fazemos eu às vezes sou um bocado cético em relação aos tons de proteção porque basta não haver domínio no equipamento e não se conseguir lá pôr o tom de proteção é uma barreira que se está a criar numa comunicação de emergência daí que mais vale a banda PMR tem neste momento 16 canais inicialmente eram só 8 mas foi passar para 16 canais de uso livre irem para um canal mais acima onde não haja grande tráfego e utilizar um canal que não tenha um tom de proteção porque às vezes basta não haver domínio no equipamento já não se consegue meter o tom de proteção e já não há comunicação falando aí no projeto 7-7 que acho que eu eu não sou o conhecedor aprofundado do projeto acho que estão a tentar padronizar isso para as caminhadas e para para as montanhas ter o canal 7 ou subcanal 7 padronizado acho que sim que isto é um é um ponto atenção que eu chamo a atenção de que há equipamentos PMR que só fazem canais sem tons de sem subcanais ok e depois aí criar limitação porque se eu tiver a chamar no canal 7 com o subcanal 7 eu se tiver no canal 7 curso em tom de proteção não vou ouvir comunicações e se vai encontrar aquilo que eu estava a dizer tendo o tom de proteção cria-se ali uma barreira pá o conceito que eu dou é usar isto da forma mais simples possível e acima de tudo perceber que equipamento é que tem explorar ver o que é que dá para fazer com o equipamento quais são as limitações do equipamento isso por norma está no manual desculpem-me mas a expressão e todos que me estão a ouvir há uma regra que eu digo muitas vezes que é o LMM leira do manual ok e isso é importante que é para saberem o que é que podem contar da parte do serviço de emergência rádio é uma casa aberta a receber operadores pá nós como associação que somos é uma associação que tem uma cota mensal de 1 euro 12 euros ano só para ajudar nas nossas despesas pagamentos seguros e com tudo o que está associado bom é que não façamos nada durante o ano inteiro é um bom sinal mas nós recebemos toda a gente com boa vontade o que é que é da responsabilidade de quem entra para cá é de construir a sua própria rede portanto alguém que venha de Vila Real Trazes Montes fazer parte do serviço de emergência rádio não vai querer que um rádio deste falasse lá para baixo para o algarve a responsabilidade é olha tenho dois rádios vou dar um ali ao meu amigo que mora no quarteirão a seguir e vou-lhe dar um rádio para ter aqui um meio de comunicação esse amigo vai falar com outros amigos pá e se calhar até se põem ali à noite numa tortulha via rádio mas quando for necessário também se lembram deles e vão comunicar e é isto que é incutido aos nossos operacionais não peço desculpa é eles espalharem a mensagem e criarem a sua rede local para numa situação de catástrofe ter as coisas mais ou menos alinhavadas para que tudo isto possa correr bem esta é a nossa humilde associação é isto que fazemos foi um projeto que partiu de um puto de 16 anos na altura felizmente tenho dourado até aos dias de hoje com muita paciência da minha tropa que me acompanha e agradecer a todos eles por me apoiarem acima de tudo e de levarem a associação ao Porto da minha parte se houveria alguma questão que eu possa esclarecer estou à vontade já falei muito já estou a tecido Sérgio muito obrigado pela tua intervenção está aqui o SMG Batista pode-se usar RTL-STR livremente em escuta? É sim em escuta antigamente havia uma licença para os rádios escutas não sei se atualmente e se ainda está ativo mas penso que não nada como remeter a questão à ANACOM para eles responderem isso eu da minha parte conhecendo o que o SDR faz não vejo porque não aliás há sites com SDRs que estão abertos ao público exatamente já agora já agora já agora esclarece lá o que é RTL SDR portanto isto é um equipamento pode ser através de uma pen ou de outro equipamento similar que é ligado a uma antena externa que vai permitir fazer o que? transformar um computador num rádio e ele o que vai fazer é seccionar cada banda depois eu através do computador consigo ir buscar vários segmentos de banda e escutar esses segmentos de banda é um scanner digital basicamente ok pessoal o toque está aqui dentro do zoom não sei se tem alguma questão a colocar aí ao Sérgio deixa-me só fazer um comentário ao Sérgio ao Sérgio já agora obrigado pela tua apresentação espetacular e fiquei por acaso agradado por uma coisa porque normalmente e vou falar conheço alguns os rádio-amadores às vezes têm um bocadinho de tabu no zelo e tu foste aquilo que não mostraste tabu no zelo eu posso dizer que eu utilizo o zelo há muitos anos nós temos além do zelo normal nós temos o zelo pro nós temos a conta pro da zelo e eu utilizo profissionalmente na equipa de salamento o zelo porque nós temos uma organização não portuguesa no fundo temos a velocar que é a organização europeia eu consigo falar para os chefes de equipa todos da europa estamos a falar itália espanha malta hungria em qualquer situação sísmica nós conseguimos falar e só para reforçar aquilo que disseste com o remoto da turquia estávamos a falar literalmente de portugal para a turquia completamente sem qualquer problema para as equipas salamento que estavam lá colocadas utilizando o zelo pro vantagem do zelo pro é que tem a localização dos operacionais todos georreferenciadas tem uma comunicação que é gravada fica gravada e nós fizemos atrás temos essa parte da gravação porque em algumas situações é importante e depois também temos mesmo que não há já comunicação quando o rádio recebe a comunicação a gravação entra o que quer dizer que nunca há uma comunicação perdida exatamente doutos parabéns porque tu se calhar és um dos poucos radios amadores que aprovas o zelo e o zelo é daquelas coisas que é fantástica para qualquer pessoa usar desculpa interromper e não me levem a mal e se tiver aqui alguém da Ciresp não me leva a mal o comentário que vou fazer eu costumo dizer na brincadeira que o zelo é o Ciresp dos pobres mas são pessoas muito melhor que o Ciresp não mas sem dúvida nenhuma foi bom ouvir dizer isso porque és da área claramente da área eu sou o mero utilizador do sistema e o zelo para mim nós temos um canal dedicado que até refugio marão para o posto de socorro do marão para os praticantes atividades de natureza que estejam no marão via zelo conseguir pedir a ativação de emergência nós temos um canal dedicado para isso e depois utilizo o zelo livre mas temos muito mais utilidade o zelo pro porque temos a vantagem do zelo pro ser uma conta tem que se referir a uma coisa já há países que os serviços de emergência tipo a central de emergência 112 já tem o zelo instalado para recepção de pedidos e em alguns casos tendo a conta pro que faz o acionamento de equipas de emergência ok em qualquer telemóvel um android normal tem um meio de comunicação agora eu aprovo o zelo porque porque é um meio de comunicação como já deu provas que funciona ok não vai funcionar numa situação de colapso da estrutura ok mas na rotina ele funciona muito bem porque pô-lo de parte quando é uma coisa que funciona bem não vejo o porquê e eu gosto muito e sou utilizador diário e vou já dizer agora no final decido aqui do congresso vai haver uma comunicação entre o pessoal aqui do serviço de emergência em rádio via zelo sobre o que foi aqui falado agora se tem se é um recurso tem é pá utilizem espetáculo o que difere o zelo do whatsapp é pá muita coisa sim pá o zelo o zelo tem uma abertura com pessoas com quem eu não tenho contacto eu vou utilizar o whatsapp tenho que ter o contacto dessa pessoa o zelo basta eu ter o canal ou a sala criada fazer o login fazem o login e têm acesso eu não preciso ter o contacto de mais ninguém para para entrar no canal pá desculpa é mó estive a falar muito tempo seguido na biágua olha está a mandar a tosse não há problema Paulo escuto vê-los há mais alguma intervenção que queiram fazer questões o pessoal do youtube está ali muito focado noutras questões que interessam mas não são questões diretas bom se não houver Sérgio resta-me agradecer mais uma vez eu que agradeço a tua prontidão por teres aceito o convite uma vez que não aceito os convites de toda a gente pelo menos o meu aceitar é uma política que nós temos instituída já recebemos N convites para a televisão e tudo mais pá eu recurso porque nós estamos aqui é para fazer um trabalho prático eu eu falo por mim eu sou uma pessoa que gosta de estar muito longe das luzes dos holofotes das câmaras e disso tudo pá se me convidarem para ir para um como já convidaram para ir para um debate público na televisão eu recuso mas se me disserem agora que é para arrancar e montar antenas e cabos à chuva e ao vento é pá nem que seja de cuecas mas vou garantidamente dá-me muito mais prazer pá não gostamos de ser muito populares no sentido de andarmos em redes sociais fazemos o nosso trabalho de rede social que é de infundir avisos meteorológicos essas coisas que é para informação à população agora vangloriar ou andar a dizer mal de outra associação só para que a minha esteja cá em cima não é a nossa política garantidamente nem aceitamos isso e pronto é a nossa forma de estar muito humilde mas fazer o nosso trabalho e a tentar sempre fazê-lo bem feito para que a comunicação nunca se perca é sempre esta a nossa frase de solver estamos à vontade para vos ajudar naquilo que tiveram ao nosso alcance e da nossa parte agradecer muito a TIPAL pelo convite para poder ao falar de um projeto que começou em 1996 e tem tem-se aguentado até aos dias de hoje e acho que sim e é para continuar e há de continuar mais uma vez Sérgio obrigado obrigado a todos que estiveram aí presentes e aí a TIPAL a TIPAL